Tá em vão, pessoalinha! O que você imagina é só com o som de mim! Saiu aí, gente! Olha só! O fuga! Olha ali! Saiu aí! Saiu aí! Mostrando aí! Mostrando aí! Mostrando como é o Marcelo! Divina e mal! Saiu um trabalho dos anos super bem com aquilo que era pra vovador do cachorrinho! Olha só aí, querido! Cadê os aplausos do Marcelo, cara? Que o seu merecido é muito cheiro na sua parte no nosso time, meu amor! Ah, tudo lindo! Aê! Ele é Guilherme e vai representando aí! Olha aí o que dá pra vovador a ver! Já vem! Nossa Senhora! Ele soa tudo! Boa! Tá aí! Ele já pulou, olha só! Só pra você ensina como o Caberninho faz o transfer muito rápido! Tá aí, cadeirinha, Marcelo! Vai entrar o puzerinho! Vai entrar o puzerinho! Se conseguir, vamos aplaudir! É coisa brava, hein? Ó, tá aí, vamo lá! São cinco minutos, tô aí! O presidente disse que aí é coisa brava! É o Marcelo Merdo! É o Marcelo Merdo! Na sua cidade, Natan é virilão! Ó, esse cara do que é diferente! Vamo lá, hein? Foi bom, acelerou! Já mostrando ali, olha só! Lembrando, galera, que ele fez as unhas hoje, viu? Vamo lá, Marcelo! Ok, olha só! Já usando o arco dianteiro ali, ó! Passando o concentrado, se concentrado...